Olá! Hoje nós vamos ensinar a vocês a como fazer a limpeza do ouvido do seu cachorrinho em casa. Às vezes você não tem dinheiro pra estar lá toda semana no pet shop pra dar banho, né? Porque lá eles limpam o ouvido, cortam a unha. E a limpeza do ouvido também é importante pra que o cachorro não venha tendo nenhum probleminha. Além da otite, na hora de você dar banho, é necessário você colocar aquele algodão impermeável que eu já falei pra vocês. Depois do banho também é necessário vocês fazerem a limpeza. Então a gente faz da seguinte forma, a gente usa o gel. Esse gel aqui é para limpeza do ouvido. E esse algodão aqui que é o normal. Esse algodão aqui, tá vendo? A cor dele é até diferente, é mais amarelhado. Esse daqui é o impermeável que a gente coloca pra tampar o ouvidinho pra dar o bolo. Então como é que a gente faz pra limpar o ouvidinho do seu cachorro? Você vem, enrola com uma pinça, você pega o algodão, puxa um pouco, enrola o algodão na pinça. Enrolou, enrola na pinça. Vem com o gel. Vem com o gel aqui, molo o algodão no gel e vou lá no ouvidinho do meu cachorrinho. Vem com o vizinho dele e limpo. Posso passar o arão, não é enfiar lá pra dentro. Mas você, aqui por fora, um pouquinho aqui no canal, tá vendo? Olha que eu limpo o ouvido da Sophie sempre, tá sujo, viu? E ela toma banho toda semana. A gente faz isso após o banho, tá? Aí, quando tá sujinho, a gente vai limpar, continuar limpando mais, ó. Então, tirei o algodão, enrolei, passei no gel e vou lá no ouvidinho de novo. Pira pra cá, perfeito. Vamos lá no ouvidinho de novo. Isso. Pode sacudir, não tem problema não. E aí a gente limpa. Até sair quase limpinho. Quando sair quase limpinho, a gente parte pro outro. Muito fácil limpar também, não é? É só você ter, cuidar pra não apertar muito fundo. Mas também não ficar só aqui na superfície, que não adianta. Tem que entrar um pouquinho no canal. Igual a gente falando de gente, né? Viu? Limpeza do ouvido. O outro lado é a mesma coisa. Então, a nossa aula de hoje, a nossa dica de hoje, foi como limpar o ouvido do seu pet em casa mesmo. Você tem que ter o gel, a pinça e o algodão comum. Só isso. Tá bom? Então, um beijo. Fiquem com eles. Tchau.